Bom galera, mais um podcast se iniciando e estou com o participante Zap do Zap! Olá meu amigo, como vai você? Eu não sei, você tá bem? Onde que você tá? Afinal de contas, onde você tá que eu não tô te vendo aqui no jogo? Cadê? Tem que me achar no último mapa. Peraí, peraí que eu vou me esconder aqui. Beleza. Calma aí. Já vim pro último mapa, tá? Mas eu não tô vendo nada não. Não, mas não tô vendo nada. Tô olhando pro Mark, olha que vista por aí. Então galera, enquanto ele vai se escondendo... Mas deixa eu te deixar me escondendo aí. Me escondido, aí eu já teria te achado. Mas galera, como eu tava falando, se você é novo no canal, já vai se inscrevendo aí, ativando o cinguilhinho das notificações, deixando aquele seu like. E eu vou procurar o Zap Zap em 3, 2, 1... Pode procurar? Pode. Depois eu quero me esconder também. Beleza. Deixa eu ver. Eu acho que esse moleque tá... Onde que esse moleque se escondeu? Eu já falo assim pra você? Você tá rindo? Já. Já? Calma aí então. Calma aí que eu vou... Nossa, esse moleque... Ele deve tá no alto. Pelo alto e avante! Pera, não, pera. Oxi, cadê? Oxi. Eu tô te vendo. Você tá me vendo? Quê? Calma aí então. Pera aí. Não, pera aí que geralmente ele gosta de se esconder em árvore, galera. Bom, o pior é que você já olhou pra mim. Já olhei? Já. Olhei? A minha mão de vida deve ter visto. É sério? Ah não, não é possível. Não, não é possível que eu olhei pra você. Ah não, eu tô muito cego então, velho. Não, não, não. Eu não posso ter olhado pra você. Calma aí que eu vou subir no monte aqui que aí fica mais fácil. Eu lembrei de novo. Ah, mentira. Não, não, não. Não, não posso ter olhado. Mas agora? Agora eu olhei pra você? Hã? Ah não, não. Agora não tem como eu ter olhado pra você. Ó, para a câmera. Vira um pouquinho pra direita. Aí. Mais um pouquinho. Não tô vendo. Você não tá me vendo? O que que era pra mim tá vendo? Não, velho. Você não tá aqui. Desce daí, desce daí. Cadê? Ah não, não. Não, não. Mas você tava aqui o tempo inteiro? Não, não tem como aí. Não, mentira que você tava ali. Não, não, não. Senhor Johnson, é impossível. É impossível. Eu acho engraçado que o seu microfone dá uma falhada. Eu só escuto. Não, mas agora eu que vou me esconder. Eu vou até parar de compartilhar a tela. Beleza, beleza. Vai lá, vai lá. Não, vai pra lá. Vai pro outro mapa. Vai pro outro mapa. Vai, eu vou me esconder aqui agora, tá bom? Beleza. Oi, Plik. Calma que eu tô me escondendo ainda, viu? Pode esconder, eu tô entrando ainda. Não, tá de boa, tá de boa. Tá tudo sob controle, Sr. Bidjonsson. Quer dizer, não tá tudo sob controle não, Sr. Bidjonsson. Eu tô tentando fazer uma coisa aqui que tá meio complicada, viu? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Um podcast virou um esconder, esconder. Eu não, velho. Mas vai virar o podcast ainda, relaxa. Tá certo. É aquele episódio, né? De duas horas. Isso. É. Galera, esse aqui é o entretenimento inicial, entendeu? Vai ter mais entretenimento em breve. Relaxa. Não, não pode não ainda. Meu amigo. Tô me escondendo. Tá sentiando dentro de algum lugar aí, velho. Não, tô não. Tá, pior que tá. Eu sei que tá. Não tô, boy. Vou te mostrar que é um lugar fácil. Só que tá difícil. Tá difícil de... Você tá em cima de alguma coisa muito maluca, velho. Não, eu não. Eu jamais faço essas coisas aí. Eu não brinco o tryhard nos esconde-esconde. Pô, mas é difícil, né? O quê? Ir no lugar que... Tá meio complicado. Calma aí que eu vou conseguir, Sr. Bidjohnson. Eu vou conseguir. Eu vou ir fazendo a quest do penúltimo mundo ali. Tudo bem. Não, tudo bem. Relaxa. Eu já tô conseguindo já. Tá bom? O que tem que fazer? Beleza. É... Nossa, Sr. Bidjohnson. Ah, eu nunca acabei de deixar, velho. Pior que vai. Tá de boa. Tá fácil mesmo, então vai. Tá de boa. É... Calma aí que já pode. Calma aí que já pode? Calma aí, já, já pode. Ah, sei. Oh! Vou pegar um super saiadinho aqui. Você tá no último mapa por quê? Porque sim? Não, não pode. Ah, não é pra ficar aqui? Não. Ah, pera aí. Vou sair daqui, então. Não, beleza. Eu espero você sair daí. Mas eu vou me esconder de novo, tá? Vou me esconder. Beleza, beleza. Vou me esconder aqui. Calma aí. Nossa, a galera deve estar meio chateada já, de tantas vezes que eu tentei subir no meio. Opa, subiu o negócio? Já dei até spoiler, fi. Beleza. Já dei spoiler. Não, mas tudo bem. Pode te ajudar, né? É. Eu não conheço o mapa tão bem. É. Pode te ajudar um pouco. Ah, subi o negócio. Tá difícil. Não, mas eu vou conseguir. Não, não, não. Eu preciso conseguir. Galera, eu sinto muito aí com vocês que estão assistindo eu repetidamente fazendo esse negócio aqui, mas, mano, eu preciso conseguir. Isso aqui virou objetivo de vida, véi. Sério mesmo. Aí, pronto. Tá ótimo. Conseguiu? Consegui. Pode ir. Pode ir? Pode ir? Pode. Então deixa eu só desequipar o meu time aqui. Então, bora. Pode ir. Eu vou falar se eu tô te vendo ou não. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. E tô vendo. Subi o negócio. Enquanto você tá me procurando, vamos conversando? Vamos, vamos, vamos. Então, né? É. A situação da Anime Fighters atual, ela tá complicada, né? Pô, eu fui ver hoje, tá com... 16. É, 15. 15 ou 16. Nossa. E, mano, sabe uma coisa que eu acho que solucionaria esse problema? Sinceramente. O que, mano? Tipo, papo reto mesmo. Eu acho que trade no jogo agora seria muito viável. Por quê? Ó, vou te explicar. Primeiramente, ia voltar o comércio dos players, tá ligado? Então, tipo, geral ia ficar querendo trocar e tal e ficar mais ativo no jogo. Como assim, trade? De personagem? Isso. Ah. De personagem. Porque aí, a galera, tipo, ia trocar os negócios. E, tipo, ia ajudar também quem tá iniciando, tá ligado? Ia conseguir... Trairia mais players, né? Trairia mais players. Aí, mano, uma coisa muito legal também é que daria pra fazer muito vídeo, tá ligado? Muito vídeo mesmo, mano. Muito. Presentear inscrito também, tá ligado? E eu acho que isso... Mano, é a solução pro jogo, velho. Eu acho que... Eu vejo o único jeito do jogo hypando de novo isso. Aí seria uma ou duas, tá ligado? Ou isso estragaria o jogo ou isso faria o jogo, tipo, bombar muito. Mas eu acho que ele funcionaria muito bem, mano. O que que você acha? Eu acho que não... Tipo, querendo ou não, o jogo já tá muito fraco, né, velho? Já. Então, tipo, pô, se você for ficar pensando só em não arriscar por medo de estragar o jogo ou algum tipo, ele vai ficar parando de desistir, né, velho? Sim. Só que agora só tá decaindo, né, velho? Tipo, sem evento tá 16k de player, 15k. Antes o normal era 15, tá ligado? Não, o normal era 60, tá ligado? Não, então, antes era muito... 60, 70. É. Sim, demais, mano. E a gente, tipo, acaba ficando um pouco deshypado, né, de fazer os negócios. Com certeza, velho. É tipo eu, mano, eu parei de jogar, um monte de gente que a gente conhece, né, parou de jogar. Porque simplesmente o jogo, pô, ele estagnou, né? Sim, sim. Nos conteúdos e nas paradas. Ele, pô, totalmente estagnado, mano. Aham. Mano, você jura que você não me viu? Não. Ai, ai, ai. Meu Deus. Você não viu? Não. Tá bom, mano. Eu passei por você? Nossa, são tantas vezes que você passou perto de mim. Nossa. Eu tô... Vai, vamos brincar de aí. Quente ou frio? Tô quente ou tô frio? Tá frio. Tá. Tá frio, frio. Tá começando a esquentar. Tá quente. É frio. Quente. Quente. Tá quente. 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 Frio. Quente. 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 Tem um coelho aqui. Ah, eu me escondi como coelho. Vem. Gostou? Muito bom, velho. Ele tá maluco. É, porque aí fica pequenininho, né? É, fica pequenininho. Eu achei que você tava escondido aqui, assim, ó. Se tivesse até algum boneco, tá ligado? Pior que se... Mano, pior que se eu fico assim. Você ia me achar, será? Assim, ó. Ah, eu acho que sim. Dá pra... Ah, sim, né? Deixa eu ver um monstrinho maior. Deixa eu ver se tem. Tem que pegar um desse daí com o Giant, tá ligado? É, pra... Não, mas Giant eu acho que ia ficar vendo muito. Ah, é verdade. No boss... Olha esse golden aqui, ó. Deixa eu ver. Hum... Ah, mas aqui é roxinho o bicho, né? Mas não dá pra ver, não. Nossa, verdade! E aí, dá pra... Vou ir mais pra frente, só. Aí, ó. Mais. 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 Não, se eu ir mais vai aparecer. É, não. Aí, volta, volta. Tô falando. Ah, mas dá, dá, dá pra esconder aí. É, dá pra... Não, agora eu quero me esconder, fi. Pior que não dá pra ver, véi. Você passa de lá, de... De rapidão, assim, ó. É. Tipo, você nunca ia pensar, eu acho, véi. Sim. Eu pensei que você pudesse... Pudesse estar aqui, ó. Olha. Assim. Não, bota de... Ué, não sei onde você tá, aí. Ah, então vamos continuar o podcast enquanto você me procura, vai. Não, 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 não. Nem vem, nem vem. Não, mas você tá perto ou você tá longe? É que eu não tô muito escondido ainda aí, pronto. Então, pai, quente ou frio? Frio. Frio? Frio. E agora? Frio. Mas esquentou um pouco. Ah, tô te vendo já. Esquentou um pouco eu na frente dele, tá ligado? Eu esquentou um pouco. Mas, mano, é isso, gente. O vídeo é o mais descontraído que era pra ser um podcast. Acabou sendo um esconde-esconde. Mas eu falei a minha opinião do que salvaria o Anime Fighters, mano. Literalmente, eu espero que isso seja um apelo aí, tá ligado? Pros donos que eu acho pouco provável que vejam esse vídeo. Mas, galera, se vocês conseguirem dar essa sugestão sempre que tiver alguma coisa, mano. E se vocês concordam com ela, comentem aí, tá? E se você vê algum lugar pra colocar alguma sugestão de ideia pro jogo, realmente, velho, leva isso em consideração. Que eu acho que é uma coisa que o jogo ia somar muito no jogo e ia ser uma coisa que ia reativar o jogo, velho. Eu acho que sim. Então, é só a minha opinião, né? Eu acho que ia dar bom também, velho. Trade de personagem. É isso. É isso, gente. Muito obrigado. Pô, mas você me falou ainda o que é esse Event Hub aqui. Ah, é? O Event Hub é literalmente um lugar pra você comprar evento por Robux, tá ligado? Como assim, evento? Ué, mano, tipo... Ó, vou te dar um exemplo aqui. Tá vendo aqui o personagem? Cadê você? Não, eu vou compartilhar a tela, é verdade. Esqueci. Ah, é verdade. Esqueci. Compartilhar a tela aqui. Aí, eu tô compartilhando. Tá vendo? Tô vendo. Ó, você seleciona o evento aqui. Aí, você compra por Robux. Aí, por exemplo, ó. Ativei ali, tá vendo? Tá duas vezes o drop, entendeu? Uhum. Mas é isso que você. Não, é pro servidor todo. O servidor todo? É, ó. Eu vou ativar aqui. Você vai ver no teu jogo aí, ó. Não tá duas vezes o drop? Tá. Então, é isso. Aí, eu tirei aqui, tá vendo? Só que aí, gasta Robux, entendeu? 500 Robux, 24 horas. Tem... Tem... Drop, Yen, Lucky Time, XP e Damage. Nossa, é legalzinho, hein? É 500 Robux cada um? É, 500 Robux. Ué, então. Complicado que é pra ir tirinho, né? Mas aí, é legal. É, então. Mas é isso. É legalzinho. É legalzinho. É, tá assim, tá assim. É alguma coisa ácida ainda. O que você chuta que vai sair, viu? Isso aí vai ser... Um esgoto. Então é isso, galera. Muito obrigado. Você vai cair dentro desse buraco que vai ter no chão e vai ir pro Anime Fighters 2. É, certeza. Pode confiar. Fontes WhatsApp. Fontes Arial 12. Arial 12 Impact. Itálico. Impact 6. Falou, gente. Tchau. Tchau. Tchau.